Nós mulheres, nós temos uma sociedade que nos coloca em desvantagem em relação aos homens. Imagina eu que tive que fazer engenharia. Quando eu entrei na engenharia, não foi fácil. Primeiro, porque eu vinha de uma turma mista. Na escola secundária não há muita diferença entre homem e mulher. Quando eu entrei lá, vi eram uns quatro meninas. Há aquela diferença de faixa etária. Há uma grande mudança de ensino secundário para a faculdade. Mas a principal diferença foi essa, não há meninas. Depois, aqueles docentes, quando olham para uma menina, já têm aquilo. Ah, este aqui não é capaz. Ou quando vê, se tu tiras uma nota baixa, tipo, já esperava. Tira uma nota alta. Deve ter copiado. Tem esses docentes que olham assim. Apesar das dificuldades que existem na área de engenharia ou na área de ciências, as mulheres são capazes. Porque, se formos já reparar, quando entramos numa turma, as poucas mulheres que existem, muitas vezes determinam. Se fizermos, por exemplo, uma análise do número de homens que entram, o número de homens que saem em tempo recorre, vamos ver que a percentagem de mulheres é maior. Eu acho que é a partir dessa desvantagem que nós, mulheres, temos a oportunidade de mostrar o nosso valor. Nós somos capazes. A coragem é importante. É preciso reclamar menos, acreditar mais e aceitar que vai levar um certo tempo para que a sociedade dê as mesmas oportunidades sem olhar para o gênero. Música Música